Programa em cartaz, um oferecimento Topazio Cinemas. Olá, uma ideia de fã que a Marvel comprou e pagou. Pagodeiro atacando de ator. Um cineasta cheio de identidade. A rainha do Brasil. Fãs e crítica odiando, público em geral aprovando. Sexualidade e desejo. Uma gente que precisa ser zoada. Brincadeirinha, provocação ou algo pra valer? No final, tudo isso fará sentido. Ou não. São as estreias da semana nos cinemas. Nosso primeiro destaque de hoje é a volta do simbionte. Em Venom, a última rodada, Eddie Brock e seu indesejado companheiro são caçados por uma ameaça de outro planeta. Isso pode colocar um fim à sua parceria. Ou provocar algo ainda pior. A estreia do Venom nas histórias em quadrinhos nem foi há tanto tempo assim comparado com personagens que existem desde os anos 30. Mas ainda eram tempos bem mais simples que os de hoje em dia. Foi em 1982 que um fã da Marvel chamado Randy Shuler deu uma ideia para um novo uniforme do Homem-Aranha, que seria preto. Tanto aqueles eram tempos mais românticos e ingênuos, que acredite se quiser, a editora comprou a ideia do cara por 220 dólares. Essa ideia evoluiu para uma batalha que o cabeça de teia enfrentou em um planeta distante, onde ele teve acesso a uma máquina que produziu o tal uniforme. Só que o traje era, na verdade, um alienígena. Ou ainda um simbionte. Um ser que precisa de um hospedeiro e que se mistura a esse hospedeiro e traz o que há de pior nele. Temos então Venom, que depois de se envolver e atrapalhar a vida do Peter Parker, encontra seu hospedeiro favorito no repórter Eddie Brock. Nos cinemas, o personagem Linguarudo só foi aparecer em 2007, no terceiro capítulo da trilogia do Homem-Aranha, dirigido por Sam Raimi, com Tobey Maguire fazendo o herói. Mas o filme decepcionou e ainda por cima causou polêmica o efeito que o simbionte teve no Peter Parker. Ele ficou meio malandrão, todo soltinho, mas também virou emo, um tipo da fauna social bem comum na época e que a nostalgia está trazendo de volta. Venom deveria então, já há pouco depois disso, ter ganho seu filme solo. Mas o reinício da saga do Aranha, com Andrew Garfield como protagonista, adiou os planos. O filme do Venom iria esperar, mas quando fosse feito, faria parte desse novo universo do Aranha. Mas esse novo universo também não foi pra frente, a partir do momento em que Tom Holland passou a ser o novo Peter Parker e entrou para o universo cinematográfico da Marvel, o MCU. Aí um novo filme do Venom foi anunciado, o primeiro da trilogia que chega ao final agora, com Venom a última rodada. Mas a confusão continuou, porque o produtor chefão da Marvel Studios, Kevin Feige, disse que o universo do Venom não seria o mesmo dos Vingadores, do MCU. Mas a produtora do filme, Amy Pascal, veio e disse que seria assim. Mas Feige estava certo, e não seria não. Por via das dúvidas, o tom estabelecido para o personagem no filme era bem diferente e bem mais acessível que o dos quadrinhos. No papel, o Venom era mais sério, sombrio, trazia elementos de terror até. E, tão importante quanto, era nitidamente um vilão. Só que, talvez guiado pela alta popularidade entre os fãs de quadrinhos, ele foi virando mais um anti-herói do que um vilão. Com isso, a personalidade foi migrando para um lado mais leve, abrindo espaço até mesmo para o humor. Quando chegou aos cinemas, essa transição se completou. E tanto quanto fantasia e ação ou aventura, a trilogia do Venom pode ser categorizada também no gênero comédia. Inclusive, a inspiração declarada pelos produtores foi em comédias de terror, como os Caça-Fantasmas e um Lobisomem Americano em Londres. E também nos mestres do terror dos anos 70 e 80, especialmente, John Carpenter e David Cronenberg. Essa escolha, ao mesmo tempo, possibilita classificações indicativas mais baixas, o que aumenta o potencial de bilheteria. Coincidentemente, o primeiro filme, Venom, de 2018, e o segundo, Venom, Tempo de Carnificina, de 2021, ficaram em sétimo lugar no ranking de bilheteria mundial de seus respectivos anos de lançamento. O que vamos combinar são desempenhos bastante respeitáveis e que mostram também uma distância entre a avaliação dos fãs de quadrinhos e a do público em geral. Talvez por causa da mudança de tom do personagem, os fãs de gibis não são muito chegados nos filmes. A crítica especializada também não. Mas o público curtiu. Eu sei que eu curti. Os dois primeiros filmes, especialmente o primeiro, são bem divertidos, os clássicos filmes pipoca. E como o público de cinema é muito maior que o universo dos fãs de quadrinhos, a dinheirama que entrou nos cofres da Sony justificou mais uma continuação. E a terceira produção desse universo com o terceiro diretor diferente. O primeiro teve Ruben Fleischer, de Zumbilândia. O segundo foi comandado por Andy Serkis, que é muito mais conhecido por seus trabalhos como ator, principalmente em filmes onde ele trabalhou com a captura de movimentos. O mais famoso e importante deles é certamente o Gollum de O Senhor dos Anéis. Para esse terceiro, foi escalada Kelly Marcel, co-roteirista dos dois primeiros. Aliás, ela escreve também o terceiro, em parceria com o astro humano do filme Tom Hardy, a mesma dobradinha da parte 2. A promessa agora é de fechamento de arco. E isso tem sido feito de modo nada, nada sutil. O subtítulo original em inglês é The Last Dance, A Última Dança. Em português, ficou A Última Rodada. No pôster aqui ao lado, você lê Até Que a Morte Os Separe. Tom Hardy e a voz do Venom ganharam um espaço nobre na cena de meio de créditos no terceiro filme de maior bilheteria da Marvel Studios, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, indicando uma possível entrada do personagem no MCU. Mas a essa altura dos acontecimentos, é prematuro dizer se foi só uma brincadeirinha, uma provocação, ou se existe algo sendo projetado para o futuro. A Marvel e a Sony, que detêm os direitos do Venom no cinema, têm assuntos mais urgentes que esses para conversar. A Sony é a dona cinematográfica do próprio Homem-Aranha, que só apareceu no MCU graças a um acordo entre as duas empresas. A última aparição foi justamente em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, três anos atrás. O filme termina espertamente, ao mesmo tempo, concluindo o arco dessa versão do personagem, mas também deixando uma porta aberta para uma sequência. Se essa sequência vai acontecer mesmo ou não, e se vai ser dentro do MCU, aí cabe a Sony e a Disney, dona da Marvel Studios, decidirem. A presença de Tom Holland fazendo Peter Parker também é incerta. Só o que é certeza é que nós ainda veremos o Homem-Aranha no cinema. Quanto ao Venom, eu também apostaria que sim. E eu também apostaria nos dois dividindo a tela. O tempo dirá. Por enquanto, o que o tempo diz é que Venom, a última rodada, está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 50 minutos. Nossa segunda estreia da semana nos cinemas é uma coprodução entre Espanha e Estados Unidos, dirigida pelo mais badalado diretor espanhol, Pedro Almodóvar. O quarto ao lado conta a história de duas velhas amigas que ficaram distantes por muito tempo, mas que se reaproximaram em uma situação delicada. Pedro Almodóvar furou a bolha. Qualquer cinéfilo médio, pelo menos já ouviu falar dele. Periga ser o cineasta europeu que filma na Europa, vivo, mais assistido. E ele atingiu esse status com um conjunto de obra cheio de identidade. Filmes, na maioria das vezes, centrados em mulheres, muitas vezes mulheres fortes, em produções muito melodramáticas e de relações humanas complicadas. O desejo e a sexualidade também são temas muito caros a ele. Filmando desde os anos 70, em projetos que ele escreve e dirige, foi aos poucos cercando o sucesso internacional, em filmes como Maus Hábitos, Matador e A Lei do Desejo. Até finalmente conquistar reconhecimento mundial como o excelente Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, o meu filme preferido dele. Que até foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, que é a categoria que hoje se chama Melhor Filme Internacional. Outros dois filmes dele disputariam o prêmio. Dor e Glória, de 2019, e Tudo Sobre Minha Mãe, de 1999, que ganhou esse Oscar. Mas tanto ele furou a tal da bolha que eu citei antes, que os filmes de Almodóvar não ficaram restritos às categorias que contemplam os filmes de fora dos Estados Unidos. Ele recebeu uma dupla indicação como melhor roteirista e como melhor diretor por seu filme de 2002, Fale Com Ela. E ganhou pelo roteiro. Em termos comerciais, o maior sucesso veio em 2011, com o forte A Pele Que Habito. E aqui daria pra falar de Atami, Carne Trêmula, Má Educação, Vou Ver, Mães Paralelas. E aí, com mais de 70 anos, ele deu pra filmar em inglês. Depois do curioso curta-metragem Estranha Forma de Vida, que deixou um gostinho de Quero Mais, O Quarto Ao Lado é o segundo filme seguido de um total de dois filmes dele falados na língua de Shakespeare. Ou, no caso, de Tilda Swinton e Julianne Moore, as estrelas do seu novo lançamento. A Tilda chegou ao projeto primeiro. E quando o Almodóvar perguntou a ela quem ela achava que devia ter o outro papel principal, ela trouxe o nome da Julianne, que era exatamente em quem ele estava pensando. Uma coincidência dessas é boa demais pra deixar passar, né? Em comum, além do idioma e de terem nascido em 1960 com um mês de diferença, as duas também são vencedoras do Oscar. Olha ele aí de novo. A Tilda Swinton venceu como coadjuvante em Conduta de Risco, de 2008. E a Julianne Moore com Pra Sempre Alice, de 2015. São duas baita atrizes. E que tem bem a pegada do Pedro Almodóvar. Tem tudo pra dar coisa boa. O Quarto Ao Lado está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 46 minutos. Por falar em duração, a duração do nosso relacionamento aqui vai ser medida por quanto tempo você ficar inscrito ou inscrita aqui no nosso canal. Então, vamos começar essa relação o quanto antes, não é mesmo? Faça sua inscrição, aproveite e assista e curta os nossos vídeos. E viva o cinema! Agora, pra completar o pacote de novidades nos cinemas, tem comédia brasileira. Em Caindo na Real, Tina é uma chapeira de lanchonete. Aí acontece um golpe de Estado que restaura a monarquia no Brasil. Esses dois fatos, aparentemente sem muita conexão, vão se juntar quando se descobre que ela é a legítima herdeira do trono. Coroada rainha do Brasil, ela soma os problemas da sua vida pessoal aos desafios do governo, sem falar nas conspirações pra prejudicar o seu reinado. Claro que não é de hoje que a política é material pro cinema brasileiro. Mas nos últimos 10 ou 15 anos, com um aumento gigantesco na temperatura do cenário político nacional, filmes que tocam no assunto acabam atraindo uma atenção especial. Teve desde obras oportunistas, como Polícia Federal, A Lei é para Todos, até documentário, como Democracia em Vertigem, passando por olhares para o passado, como Marighella, ou para o futuro, como Divino Amor. Nem a comédia ficou de fora, porque às vezes só rindo mesmo pra aguentar, né? Um dos principais exemplares, nesse caso, é o candidato honesto, com Leandro Rassum. Aliás, um dos principais, não, dois dos principais, porque fizeram dois. E sorte nossa que não fizeram mais. Bom, essa história de uma pessoa comum que descobre que é herdeira de um trono já foi contada algumas vezes no cinema americano. E os exemplos que me vêm à mente são Rei por Acaso, com o John Goodman, e os dois Diário da Princesa, com a Anne Hathaway. Claro que a graça é extraída, principalmente do contraste, né? Dessa pessoa comum, despachada, esculachada, que, da noite pro dia, precisa adquirir hábitos da realeza. É um ótimo ponto de partida cômico. Só que um filme brasileiro, imaginando uma rainha brasileira, leva vantagem sobre os filmes que eu citei antes, que levam os protagonistas, respectivamente, pra Inglaterra e pra um país europeu fictício. A vantagem, no caso, é que imaginar o Brasil como monarquia é ainda mais absurdo. E ainda ganha um toque especial de comédia, porque, acredite se quiser, ainda hoje, em pleno 2024, tem gente que defende a sério, a sério, a volta da monarquia ao Brasil. Realmente, né? Era tudo de que a gente precisava. Mais gente com privilégios em um país tão desigual quanto o Brasil. Pior que gente desse tipo, com discurso de extrema direita também, se elegeu deputado no Brasil. Tirar um sarro dessas pessoas e do que elas acreditam e defendem é uma necessidade urgente. E a ótima atriz de comédia Evelyn Castro, da turma do Porta dos Fundos, tem gabarito pra fazer parte de um projeto desses. Aqui, ela ganha a inusitada companhia, entre outros, do Pagodeiro Belo. Fica a curiosidade pra ver se ele leva jeito como ator. Eu destaco também Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó. Esse cara também é bom, viu? Ele sabe fazer rir. A direção é de André Pellens, que comandou oito temporadas de Detetives do Prédio Azul, além do longa-metragem baseado nessa série. Mas que tem como principal crédito a direção do primeiro Minha Mãe é uma Peça, vigésimo terceiro filme brasileiro mais visto nos cinemas em todos os tempos, o sétimo dos últimos 11 anos. Caindo na Real, está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa 10 anos e duração de uma hora e meia. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti